Conta como deu a transição pra você. Então, porque eu comecei a cansar de fazer a minha arte pra um público que, na verdade, não era algo que eu queria. Eu acabei indo na vibe... É muito louco isso, porque às vezes a gente... Eu nunca busquei grana. E eu vejo muita gente se corrompendo por causa de grana. O meu corrompimento foi menor. O meu corrompimento foi o seguinte. Continua fazendo o pastorzão porque já tem um público. Então, a minha grana era esse público. Pô, tem um monte de seguidor que gosta do pastorzão. Então, continua fazendo o pastorzão. E, na verdade, se lá atrás eu já tivesse parado. Pô, vou fazer o humor de outra forma. Eu não vou fazer o personagem. Vou fazer uma outra coisa. Vou trazer devagar pras pessoas isso. Não, eu entendi como uma missão minha abriu os olhos das pessoas. Mano, deixa eu te falar. É isso aqui que acontece. Você não precisa do ritual. Você não precisa se entregar. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar vivendo esse negócio de medo do inferno. Uma vida esquisita, mano. Que você tem medo, cara. Você quer fazer tudo muito certinho. E eu sempre fui perfeito. Sempre fui perfeito. Filho de pastor. Nunca bebi. Nunca fumei. Nunca fui mulherengo porque ninguém queria. Nunca usei droga. Mano, a coisa mais perigosa que eu já usei sem meus pais saberem foi bala de Cosme Damião. Porque se tem uma coisa que o crente morre de medo, mano. Se tem algum amigo crente, dá uma bala pra ele. Espera ele mastigar um pouco. Fala. Feliz Cosme Damião. Então, mano, a pessoa morre. Ai, cara. É muito bom. Tá ligado? Então, tipo assim, eu nunca fiz nada. Então, eu sempre fui infalível, impecável, imaculado. Eu só não fui arrebatado por causa do peso mesmo. Mas, assim, eu era zero bala, mano. E é louco porque alguns amigos, quando surgia alguma fofoca dentro da igreja, pô, fulano lá, mano, caramba, comeu a mulher do cara, fez não sei o quê, roubou não sei quem e tal. E era meu amigo. Eu falava, pô, mano, você não conversou comigo? Eu podia ter trocado ideia com você e tal. Sim. O cara falava assim pra mim, não dava, mano, falar com você. Porque você é certinho demais, velho. Caraca, hein. Aí eu falei, mano, eu não quero ser certinho demais. Eu quero, mano. Eu quero ser gente, mano. E é muito louco porque a gente julga as pessoas pelo que elas fazem, mas cada um tem um problema diferente. Não é porque eu nunca usei drogas que eu sou melhor que o cara que usa drogas e também não posso apontar o dedo pra ele e falar, pô, esse cara não tem jeito, esse cara não tem futuro, esse cara não tem perdão. Eu comecei a perceber várias outras coisas e outros problemas que eu tinha. Então, pô, eu me percebi machista pra caramba. Nunca lá veio uma louça dentro de casa, brigava com a minha esposa, tá ligado? Eu não concordava dela querer trampar. E umas coisas absurdas que eu aprendi dentro de uma igreja, velho. Eu me percebi homofóbico pra caramba. Eu comecei a ir nums eventos, mano, e sempre tinha uma pessoa isolada. Você ia lá conversar, o cara, o que foi? Não, é que o pessoal não gosta de mim porque eu tenho esse meu jeito e tal. E você fala, mano, caramba, esse jeito dele não tá sendo o que ele quer. Porque não é um personagem. Porque senão, se a galera começa a te xingar, você fala, pô, é zoeira, mano. Pô, parei aqui, velho. Não, o cara não consegue. Às vezes o jeito dele falar, o jeito dele pensar é assim. E aí eu comecei a perceber homofobia pra caramba, racismo pra caramba. Quando eu ia fazer som de negão e a galera falava, não, aqui não. Aqui faz um som mais assim. Esse aí faz mais pros jovens lá. E não vende, tá ligado? Aí você começa a perceber algumas coisas e fala assim, caramba, velho. Hoje a minha função é evangelizar evangélico, mano. Falar, ó, o que você tá vivendo é errado. Porque, desculpa, velho, se hoje ser cristão é ser intolerante, é mandar todo mundo pro inferno, é xingar todo mundo que acredita em algo que você não acredita ou que não acredite em nada, e fazer a minha camão, mano, eu prefiro ser ateu, velho. Então isso começou a pegar muito comigo, porque, cara, é só parar pra pensar, velho. As pessoas querem mudar os outros, né? E é muito louco, porque se uma igreja mudasse alguém, não teria uma pastora deputada mandando matar o marido, velho. Com 51 filhos adotados que rolava até suruba lá no negócio, que saiu matéria aí pra caramba. Então, tipo assim, o que te faz não é o lugar, mano. O que te faz é entender que a gente tá aqui pra se relacionar, né, velho. Não, e Deus não tá lá em cima, se tem o Deus, não tá no céu. O Deus tá aqui, no concreto, no que você faz, né? O Deus, né, tem que esquecer esse negócio de, ah, pô, eu vou fazer o mal aqui, mas daqui a pouco você arrependa, eu vou pra lá. Não, Deus tá aqui. Você tem uma esquete muito interessante nesse sentido, não, 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 que é da importância da religião, é uma do Pai Nosso, que eu achei muito engraçado. O da Quebrada. É, do Pai Nosso, da Quebrada. Porque você, pai ou pastor, ele faz o pastor, né? Aí tem uma evangélica efervescente ali, velho. Isso, a efervescente da hora. É, e tem o tiozão da Quebrada, velho. Maloqueiro. Daí ele começa, ele começa falando assim, ó, Pai Nosso que estás no céu. Daí a mulher assim, Jesus, ele está aí, ele nos ouviu, e nananã. Daí vai o funkeiro lá e fala assim, Aê, aê, irmão, escuta a nós. Acabou. E aí o Pai Nosso, ou seja, cara, a forma de comunicação, cara, não importa, cara, como que você está comunicando, como que você acredita, como você... É simples, mas está em qualquer lugar, né? É muito louco, porque eu tenho dois filhos. Eu tenho a Bruna de 10 anos e o Theo de 2. Mas se você for na minha casa hoje e chegar lá, você me vê em pé em cima de um altar e os dois jogados no chão de joelho chorando e falando, como tu és lindo, maravilhoso. Você vai falar, mano, pai bizarro. Caramba, velho. Por que tem que ser assim, tá ligado? Isso me incomodava muito, porque eu lembro uma vez vendo uma galera lá na frente falando as coisas e tinha o clima na hora da música, aí o cara coloca aquele pé de infinito. É um mantra, tá ligado? E fica repetindo palavras e muda o jeito de falar. Porque o jeito de falar muda a nossa frequência. Aí a menina... Jesus. Ó, pai. Quero brincar contigo. Me empurra no balanço. Mano, eu não consigo não rir disso. E a galera chorando e achando louco. Gente, vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Por que isso é legal? Mas isso é legal para o brinco, para o bizarro. Não legal disso. Caramba, e a galera da hora, mano. Me empurra no balanço e chorando. Tapete comigo. Mas vem cá. Você foi criado nisso. Porque quando a gente está falando aqui, ah, você mudou, tal, seus seguidores. Mas beleza, os seguidores te acompanham, mas eles não são pessoas do seu convívio social. Como que... E como é que é hoje? Você que foi criado nesse meio, sua família, seu pai é pastor e tal. Sua relação mudou? Eles respeitam o seu pensamento? Como é que é isso? É porque assim... É legal, legal. É o rão, o mal sabe. Caramba, o cara pensando assim, ó. Mesmo tendo estourado o microfone agora nesse peito. Passa o torresmo aí que eu mereço. Mano, a igreja que o meu pai pastoreava não era uma igreja assim. Porque tem vários tipos de igreja. Quando alguém fala, pô, você é crente? Tipo universal? Não, tipo universal não. Tipo bola de neve? Não, tipo que a gente zoa muito bola de neve, né? Porque é a galera do reggae. Então a gente zoa. Cara, a igreja do meu pai era uma igreja... E meu pai, ele tinha uma coisa que muitos evangélicos não gostam muito, que é o lance de gostar de ler. Então meu pai lia muito, estudava muito. Então a parada dele era mais racional. Acaba sendo mais racional. Tinha umas bobeirinhas? Pô, isso não é legal, isso não pode. Tinha, mas não tinha, não era a parada tão circense assim. Então a gente sempre teve pé atrás com isso. De ser uma parada muito... Mano, eu fui me tocar num lugar, eu fui me apresentar num lugar. E chegou lá, o cara falou, olha, hoje é a campanha. Sete mergulhos de Namã. O irmão tá vindo aí com a piscina e o gordão vai puxar a fila. Mano, eu não ia mergulhar sete vezes na vida das pessoas. Graças a Jeová. Eu vou louvar que o cara, não sei, eu acho que eu orei tanto, com tanta fé, aquele dia, que o cara não chegou com a piscina. Porque eu falei, mano, imagina, vai, Willy. Mano, ia ser legal. Então tipo esse lance de materializar. O evangélico, o protestante, a ideia do protestante, uma das críticas que Lutero tinha com a igreja católica era a adoração a imagens. Caramba, se essa era uma das críticas que ele fazia, logo nós, como protestantes, a gente não deveria adorar imagens. Aí você chega numa igreja, tem lá uma arca da aliança na frente, uma bandeira de Israel, um castiçal, e a ceia é um tangue com um pedacinho de pão. Aí você fala, caramba, será que era isso, mano? Será que o partir o pão não é partir o pão mesmo? Na vida ou é só aqui? Comigo não morreu? Partiu o pão aqui? Foda-se lá fora, tá ligado? E essas coisas começaram a me pegar muito. Porque teve uma igreja que eu fui, que eu fui membro com 12 anos de idade, que os caras tinham hipnose no meio do negócio. Tipo, ó, vou fazer aqui, ó. Faz assim com sua mão, você que tá aí em casa. Olhe firme pra sua mão, porque se você tiver alguma amarração, alguma macumba braba lançada sobre a sua vida, sua mão vai ficar grudada. Eu já tinha visto isso no Serginho Grosman, caramba, o Bem Dormido, Lodó. O Padre Quevedo. Ah, não, era o Fábio Puentes. É, o Fábio Puentes. Então, eu já tinha visto isso na TV. Cara, tinha isso dentro da igreja, e a galera acreditava. Mano, olha que legal, fizeram uma amarração, mas agora fui liberto. E tinha um dia da semana que, o que eles faziam? Os recém-convertidos que viessem de outra religião podiam levar os seus objetos de culto pra serem queimados lá. Então, tipo assim, a banda tocava e os caras tacavam, mano. Santo, Terço, Vela, um monte de coisa ali, tacava fogo, mano, e comemorava. Olha que legal. Lógico que é, velho. Só que a diferença é que não era filmado, então ninguém via. E eu tô falando de 20 anos atrás. Então, isso já acontecia lá atrás. Eu já tive amiga da espírita que foi no culto e o testemunho da pessoa era só batendo em espírita, que é do demônio, que acredita no que não pode, que é do satanás. A pessoa nunca mais voltou. Então, essa intolerância, ela sempre foi muito latente. Mas isso já incomodava, tá ligado? O grande problema de religião, na verdade, não é, na verdade, o que você crê, mas sim a maneira como você quer que o outro acredite no que você acredita e criticar a crença dele, né? Porque, assim, se você acredita numa coisa que não falta o respeito com o próximo, é um problema seu. Você pode acreditar, tipo, cara, eu não acho que um homem tem que relacionar com outro homem. Tá bom, guarda pra você e você nunca se relaciona. Agora, se o próximo se relacionar, meu irmão, respeita e acabou. Sim. Eu não acho que a gente tem que mudar todo mundo. Você tem que mudar o seguinte, velho. Respeita o próximo. Já era. Eu acho que religião, às vezes, resvala muito nesse lugar. E tem uma coisa que... Desculpa te cortar, mas, assim, acho que a gente já conversou sobre isso aqui, que é... Nem todas são iguais. Nem todo mundo pensa igual. Então, assim, mesmo dentro da igreja evangélica, tem um baita... A gente falou de trabalhos sociais que são feitos. Então, acho que, assim, tem olhares e olhares... Existe uma ignorância também. O que cada um faz com isso, né? Claro que tem um monte de igrejas que a gente sabe pra onde vai, que rumo que toma moral, né? Mas também tem um trabalho bacana. O duro é isso. São as pessoas que fazem. E aí, que caminho você vai dar pra isso? Não, e é o que ele falou, por exemplo. Ele teve que introduzir, tipo, ó, meu pai, não é... Porque quem não é do... Do meio, né? Do protestante, cristão, acha que quando a pessoa fala, Ah, não, eu sou cristão, evangélico, sei lá, crente e tal... Já imagina que o cara tá adorando o Malafaia, o Edmaceda... Isso! São quatro polos... São os caras que estão lá em cima, desmoralizando. Eu sempre falo que quem tinha que estar mais puto com esses caras são os próprios cristãos. Exatamente, porque isso é brincar. Isso. Isso é brincar. O que eu fazia não era brincar. É um preconceito, né? Não, eu tô expondo, através da minha arte, uma coisa que acontece dentro. É uma crítica. Pra mim, brincar é fazer o que esses caras fazem. De que você pega... E tá ali, você pega programa de televisão, onde o cara olha e fala assim, ó, se você tem um dinheiro guardado pra faculdade do seu filho, ou pro plano de saúde, você tem que doar esse dinheiro e comprar a Bíblia de 900 reais, que é a Bíblia financeira, que vai te abençoar pra mim. Pra mim, isso é brincar, velho. É verdade. Não é o que eu tô fazendo. Então, tipo, é muito complicado, porque o meu pai, 47 anos servindo, sem remuneração, eu vivi... Ele não é meu pai biológico. Ele é um cara que me aceitou como filho e dentro de casa sempre tinha alguém adotado que ele pegava e não vai ficar aqui porque o pai morreu ou porque tá precisando. Recebia missionários da Jocum, que era a galera que fazia missão, não tinha pra onde ir pra nossa casa. Era o cara que praticava o evangelho. Ele ia pra evento missionário, de carro, voltava de ônibus. Cadê o carro? Deixei com o moço. O moço andava 8 quilômetros pra ir lá servir a comunidade dele. Deixei com ele. A gente tenta outra coisa. A gente busca isso aí. A gente consegue ir atrás. Hoje, meu pai tá lutando com um câncer, 47 anos de entrega, tá lutando sem apoio nenhum, sem suporte nenhum. Porém, o sistema, onde a gente cai no sistema? Existe um CNPJ. E aí é isso que me incomoda. Então, meu pai, ele trabalhou, mas essa igreja não é dele. Então, tem um dono. Acaba sempre tendo um dono. Ele era um pastor mesmo. É um funcionário, entendeu? Então, tipo assim, ele fez uns trabalhos lá, conseguiram comprar um terreno pra igreja, construir pra igreja, pra igreja não precisar pagar aluguel e poder fazer as coisas deles. Essa igreja, esse terreno, esse prédio já está num nome, está num CNPJ. Então, o que me preocupa é isso. Isso aqui é um estúdio, isso aqui é um CNPJ. A gente quer conseguir gerar renda, não tem problema. Vocês não estão roubando ninguém. O problema é quando você abre um lugar, estrutura um lugar e fala, pô, isso aqui é em prol das pessoas e a gente cai num engano às vezes, viu? Tipo assim, tem muita gente fazendo ação social com 1% da riqueza que está ganhando. É, né? Isso é verdade. Mas isso foge até da... Inclusive, foge muito da esfera religiosa. Esse é o famoso cara que é trilhardário, atleta, celebridade, ele monta uma fundação e a gente sabe que ele faz isso justamente até pra... Dar aquela lavadinha boa. É, cara. Mas e hoje? A relação tua com os familiares nesse lugar é tranquila? É tranquila. Entenderam, mas... Até porque meu pai e minha mãe, eles também com o tempo foram vencendo muita coisa. Meus irmãos sofreram dentro da igreja, meu pai viveu a vida inteira dentro da igreja, sofreu muita injustiça. Minha mãe também do mesmo jeito. Então a gente acabou vendo muitas coisas que acabaram nos fortalecendo e nos aproximando cada vez mais. E entender que, cara, a igreja sou eu, velho. Eu fiz uma música que chama A Igreja Sou Eu e a galera bateu pra caramba porque, não, ninguém é igreja sozinho. Olha que louco isso. Ninguém é igreja sozinho, mas quando você está em comunidade, você não está nem preocupado se o cara do lado está precisando de alguma coisa. Você não está nem preocupado se o cara está bem. Caramba, nós somos gente, velho. Então, hoje eu estou aqui com vocês e eu acho que vocês ficaram sabendo de bastidores que eu acabei de perder meu sogro. E vocês, caramba, pediram pra perguntar se eu queria ou não fazer o programa. Caramba, vocês se importam comigo. Pô, obrigado. E por que eu estou aqui? porque eu me importo com vocês e eu sei que independente do meu luto, independente do que eu sei que vou sofrer e estou sofrendo e vim sofrer no caminho, eu deixei lá fora. E daqui a pouco eu vou pegar e vou sofrer aquilo no momento em que sofrer. Por enquanto, eu estou aqui vivendo a minha missão, vivendo o meu propósito e por que não vivendo um sonho que é ter conhecido vocês, velho. Caramba, isso é igreja. Se isso não for igreja, eu não sei o que é. É, está aqui, né? A igreja está aqui. está no concreto. É o que você faz pelo outro.